David Carreira vai trocar a TVI pela SIC em breve. A zanga entre o clã Carreira e Cristina Ferreira já está a ter algumas repercussões e o ator que atualmente integra o elenco da novela da TVI Bem Me Quer prepara-se para mal terminem as gravações, dizer adeus ao canal de Que Luz de Baixo. De acordo com uma fonte próxima do cantor, ele não pretende manter ou prolongar sua ligação com a TVI. O contrato do David obriga-o apenas a estar relacionado com a TVI até o último dia de gravações da novela. Por isso, assim que as mesmas acabem, ele dá por terminada definitivamente sua presença na estação. Contou uma fonte à revista TV+. As gravações de Bem Me Quer estão previstas terminar em meados da primavera. Se não acontecerem imprevistos, e será por esta altura que o filho de Tony Carreira se despedirá de Cristina Ferreira. Pela frente, terá novos desafios no canal rival, a SIC, onde Daniel Oliveira o espera de braços abertos. O David já esteve em conversações com a SIC e com o diretor de programas, no sentido de integrar um dos próximos projetos do canal, podendo ele ser de ficção ou de entretenimento. Os pais, Tony Carreira e Fernanda Antunes, bem como todos os que lhes são próximos, apoiam e incentivam a ida de David Carreira para a SIC. O plano para este ano e meados do próximo é o foco no pequeno ecrã, podendo vir a integrar uma grande produção na SIC. Recorde-se que o primeiro indício de que David Carreira estava disposto em estreitar as suas relações com a SIC foi quando escolheu o canal para a transmissão do seu documentário, Os Sonhos Não Têm Teto. Seguindo o que a revista TV+, pôde apurar, foi já depois da ruptura entre o clã Carreira e Cristina Ferreira que o cantor decidiu não dar esse exclusivo à TVI. A escolha do David está relacionada com a zanga com Cristina Ferreira e a sua ida para a SIC também. Revelou a fonte. A escolha do David Carreira e a sua ida para a SIC.